Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, estamos juntos para mais um episódio aqui da nossa Master Liga com o Vascão, com o Gigante da Colina. Rapaziada, para quem não lembra, no último episódio perdemos para o Botafogo do Clássico, da Amizade, perdemos por 1x0 aí, mas ainda estamos na liderança, né? Três pontos aí à frente do Flamengo, do Malvadão, e seguido pelo Cruzeiro e Palmeiras aí que fecham o G4, tá bem equilibrado o campeonato. Até ali o Atlético Mineiro, que é o sexto, 30 pontos, tá 7 pontos aí atrás da gente, então o campeonato bem equilibrado, vários times aí com 29, 27 pontos, 30 pontos, e nós estamos aí na liderança com 37. Rapaziada, eu quero também agradecer a você que tem participado, deixado seu comentário, se inscrito no canal, tem deixado o seu curtir aqui no conteúdo, muito obrigado de coração. Você que tem passado no canal, tem visto os vídeos, deixa o comentário, se inscreve no canal, ajuda bastante a gente aí, tá bom? Você não sabe o quanto é bom esse teu apoio aí para o canal. Rapaziada, link dos canais parceiros na descrição, tá bom? Meu parceiro, meu amigo DG Gamer, meu irmão, fazendo um baita conteúdo aí com o Santola, agora vai treinar a seleção do México lá no PES 21. Não deixe de conferir esse baita conteúdo, vai lá, se inscreve no canal do DG, fala o que você vê aqui do canal que ele vai ficar muito feliz, tá bom? É, modo carreira retrô do meu parceiro também, meu amigo Fernando, fazendo um baita conteúdo aí de PES 13 com o Timão. Não deixe de se inscrever, deixar o comentário que ele vai te responder também, fala que você vê aqui do canal que ele vai ficar muito feliz. O Lui do Leo Games também, meu parceiro aí, o Lui, fazendo um baita conteúdo diversificado aí, PES, é, FIFA 23, Battlefield, Need for Speed, F1, UFC, muito conteúdo aí diversificado para você que gosta. Vai lá, se inscreve no canal, fala que veio aqui também do canal que o Lui vai ficar muito feliz, tá bom? E o canal Top Fla do meu amigo, meu irmão aí, Nelson e do Alex, tá bom? Logo, logo teremos novidades aí em parceria com o nosso canal aqui. É, faz um baita conteúdo aí de cobertura do Flamengo, negociações, pré-jogo, entrevistas, melhores momentos, enfim. É, melhores gols, é, os gols do campeonato, enfim. Muito bacana o conteúdo do canal Top Fla, não deixe de conferir, tá bom? O link também tá aqui, deixa o comentário falando que você veio aqui do canal que ele vai ficar muito feliz. Rapaziada, no último episódio, é, eu deixei a pergunta pra vocês se a gente deve assumir alguma seleção, tá bom? Não sei se vocês lembram, algumas seleções foram, foram, procuraram o Juninho, né? A seleção do Japão, a seleção de Senegal, a seleção dos Estados Unidos, a seleção do Uruguai e a seleção da Holanda, tá bom? Então, é, eu quero mandar um abraço aqui a todos que participaram, Modo Carreira Retro, meu parceiro Fernando, obrigado aí pela participação. O Sidney Castro também, meu, meu grande amigo aí, um grande abraço aí pro Sidney Castro, também participando. Abração, Sidney, faz tempo que eu não te vejo em Sidney. É, o DG também comentou aqui, meu parceiro, falando do Léo, do Léo Naldi, né, que é um bom jogador, e falou pra eu, isso que a, o Uruguai é a seleção sul-americana e a Holanda é da Europa, né? Então, é pra eu escolher, é, em relação a isso, o DG agradeço pela participação aí, viu? Pela atenção, é, falou pra eu escolher a seleção que eu me identifico. É, o Gugu Luiz também comentou aqui, Gugu, obrigado aí pela sua participação, um grande abraço. É, o Sasuke falou pra gente contratar o Junior Santos, já coloquei ele na lista, tá bom, Sasuke? Depois eu vou conversar com você. É, o Thierry também, meu irmão, sempre participando, falou pra gente, deixa eu só ver aqui, ler mais, isso. Falou pra gente escolher o Uruguai, observar o Galopo de São Paulo, Martim Benítez do América Mineiro, Pedrinho do Santos, que aqui no jogo ainda acho que ia estar na, ele era do América Mineiro, né, Thierry? Eu vou, eu coloquei ele na lista e vendeu o Duque Heróis pra trazer o Léo Naldi. Eu acho que eu preciso colocar o Du na lista de transferência, depois eu vou confirmar. Thierry, obrigado pela participação e um abraço a todos vocês aí. Deixa eu só mostrar pra vocês rapidamente aqui a nossa lista. Eu coloquei os jogadores que o Thierry indicou, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Juliano Galopo, 24 anos, tá aqui na nossa lista, tem um preço de mercado bom, né, não é caro. O salário também não é alto. Então aí ele tem 24 anos, tem um overtech legal, né, a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento dele. Entre ele e o Léo Naldi, eu prefiro o Léo Naldi, porque o Léo Naldi acho que tem mais potencial, né. Enfim, a gente pode optar pelo Léo Naldi. E também ele falou do... Deixa eu olhar aqui pra ver se eu lembro, rapaziada. Eu coloquei aqui, Martim Benítez. 19 milhões, eu acho que não vale a pena. Salário de 4 milhões. Ele tem uns atributos bons, né, por 30 anos. Porém, já tem meio atacante demais no time, já tem 3, rapaziada, né, Thierry? E assim, eu acho que não vale a pena não, pela idade, pelo valor. Então, assim, a não ser que a gente venda um, algum outro jogador pra trazer um outro, mais um meio atacante. Mas eu não sei se você concorda comigo que eu acho que, apesar do Benítez ter jogado no Vasco, tudo, eu não sei se vale a pena pelo over e pela idade, também pelo valor, tá bom? Então, eu coloquei na lista e também o Sasuke falou do Júnior Santos, né? Deixa eu só achar o Júnior Santos aqui. Ah, não, o Thierry também falou do Pedrinho, né? Eu coloquei o Pedrinho aqui, ó. Pedrinho do... Não, esse é do Atlético Mineiro. Cadê o Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Aqui, ó, o Pedrinho do... Que eu achei que tá no Santos, né? Esse Pedrinho do América Mineiro. É, também, Thierry, a gente tem vários pontas, né? Então, a gente tanto que tá tentando vender o Bruno Rodrigues pra trazer o Garnacho. Então, assim, dos pontas direitos que a gente tem, Roger Guedes, Ângelo e Biel, eu acho que são melhores que o Pedrinho, tá? Trazer o Pedrinho pra sua reserva? Poderia, mas a gente teria que vender um dos nossos jogadores, tá bom? Então, a gente pode pensar aí mais pra frente se for vender algum deles, pra fazer uma grana, trazer o Pedrinho aí pra sua terceira reserva. E o Sasuke falou do Junior Santos. Deixa eu achar ele aqui, rapaziada. Aqui, ó. Perdão. Você bocejado. Junior Santos, 27 milhões, 29 anos, rapaziada. Também acho que não compensa, né, Sasuke? Overbaixo. Talvez ele seja melhor agora o Over. O meu jogo ainda não tá tão... Tá na versão 10.1 alguma coisa do Game Pass. E agora eles lançaram a 11, né? Então pode ser que tá melhorado esse Over do Junior Santos. Mas também acho que não vale a pena. Como eu falei, a gente tem muitos pontas aí no time. Então, nesse momento não é interessante, a não ser que a gente venda, né? Eu vou fazer o seguinte, vocês estão pedindo pra vender o Du, né? Vender o Du e trazer o Leonardo. Vamos dar uma olhada aqui. E agora? Vendo o Du ou vendo o Patrick Deluca? O que vocês acham? Agora eu tô na dúvida, hein? O Du é mais veloz que o Patrick Deluca. Porém, o Patrick Deluca tem mais algumas... Alguns atributos a mais. É, rapaziada. Deixa eu ver quem é mais barato. O valor do mercado do Luca... É, os dois tem valor barato, né, rapaziada? Então... Não sei. Talvez a gente pode... Se bem que eu vou falar pra vocês que eu não queria vender nenhum deles, viu? Eu gosto dos dois. Porém, a gente tá jogando com o Andrei, né? Ali na posição. O Andrei que tá sendo o nosso volante. Que na verdade não é volante. Então... Eu acho que eu vou colocar o Du então pra venda. É, vou colocar o Du então, rapaziada, pra venda. Do Queiroz pra venda. Aí se a gente conseguir vender o Du, a gente traz o Leonardo, tá bom? É, vamos então aqui pro... Deixa eu dar uma olhada no calendário, rapaziada. Agora o jogo contra o São Paulo. Ah, é outra coisa. A gente precisa responder também a proposta da seleção, né? Deixa eu ver onde que vai aqui que eu não lembro. Aqui. Carreira de técnico. Oferta de técnico. Oferta de técnico. Ah, vamos então... Bom. Thierry falou pra gente treinar o Uruguai. O DG falou pra gente ficar entre o Uruguai e a Holanda. Pra gente escolher, na verdade, né? O que a gente se identifica. Então, rapaziada, vamos... Até pra facilitar a comunicação do Juninho com os jogadores. Não adianta o Juninho ir lá pra Holanda, né? Se comunicar com os holandeses, né? Ter que mudar de país. Vai ser bem complicado pra ele treinar uma seleção aí fora, muito pra fora do nosso... Da nossa Sul América aqui, né? Então, vamos assumir, então, rapaziada, o cargo da seleção do Uruguai. Vamos tentar levar o Uruguai aí a voos altos aí no futebol do Sul-Americano. E quem sabe aí na Copa do Mundo. Deixa eu ver. A gente tá em 2021. Então, vamos ter aí... O jogo aqui é sempre atrasado, né? Nós vamos ter mais ou menos aí dois anos pra preparar a seleção do Uruguai, tá bom? Então, vamos avançar aqui. Vamos assumir o Uruguai. E vamos ver o que vai acontecer aqui passando pra frente. Vamos ter o jogo contra o São Paulo agora. O jogo no Morumbi, na casa do São Paulo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Um, dois, três. Depois de três jogos, nós temos o jogo da volta contra o Sporting Cristal lá no Peru. Então, eu acho que dá pra jogar com o time titular, rapaziada. Porque três jogos descansa, né? A gente tem uma boa vantagem ali contra o Sporting Cristal. Então, a gente pode poupar, talvez, algum jogador ou outro. Se precisar, mas, enfim. A minha intenção é sempre jogar com o time mais forte. Vamos jogar com o uniforme todo escuro mesmo, para não confundir com o São Paulo. Plano de jogo. Vamos ver como é que tá o time. O time tá bem. Ah, cadê? O Brian Córdoba. Não sei se eu coloco o Brian Córdoba. Ou o Rojas, para começar, rapaziada. Vou colocar o Brian Córdoba. Vou manter o time titular. O Du sai e entra Andrei Santos. Evander tá fora do jogo. Então, eu vou começar com o... Dar a chance aí pro Praxedes começar, né? Ih, Praxedes tá fora também, rapaziada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o Patrick Teluca na volância. E aí, eu adianto o Andrei para jogar com o Paixê, tá bom? Na direita. Roger Guedes. Roger Guedes na direita. Olha, o Roger não tá tão rápido, né? Ali na direita. Vamos jogar com jogadores rápidos, né? Se bem que o Angelo também não é tão rápido. Deixa eu ver o Roger Guedes mesmo. Evan Nilson. Cadê o Evan Nilson? Evan Nilson. E na esquerda, o nosso Paulinho. Beleza, rapaziada? Time escalado. Eu vou lá arrumar o banco de reserva rapidinho. A gente já vai lá pro jogo. Vamos que vamos, rapaziada. Tá valendo, hein? São Paulo e Vasco no Cícero Pompi do Toledo. Agora, na verdade, no Morumbis, né? Mudou o nome. Aqui no jogo ainda não mudou, né? Mas agora o estádio se chama Morumbis. Aí o acordo entre o São Paulo e a Lacta. A marca do Morumbis, do Bis. Olha o São Paulo. É, rapaziada. O Tricolor chegou e já marcou, hein? Michel Araújo. Gol do São Paulo! Apagão na defesa do Vasco, rapaziada. O São Paulo foi tocando. Caleri ajeitou. Recebeu na frente o Caleri. Bateu no repote. Michel Araújo mandou pro fundo do gol. São Paulo, um Vasco, zero, hein? Que isso, rapaziada. Deu nem tempo de... Deu nem tempo de começar o jogo. Já levamos um gol, hein? Lembrando que temos 37 pontos. Três pontos a mais que o Flamengo. Se terminar com derrota, o Flamengo pode encostar na liderança, hein? Olha o lançamento pra ir. Vitor saída. Se o Flamengo encostar, ele pode, dependendo da situação, ele pode passar a gente na liderança, mesmo com o número de pontos. Aí, Patrick DeLuca perdeu a bola. Vem o São Paulo. Caleri. Faz o lançamento no Marcos Paulo. Marcos Paulo dominou. Vem Piton, rouba dele. Paiê. Piton. Andrei pra Luca. Andrei pra Piton. Piton domina. Paiê. Piton. Paulinho. Vem tocando bola a equipe do Vasco. Paulinho. Tentou o passe no... No Paiê. Não deu certo. Recupera o São Paulo. Torcida do São Paulo vai incentivando. Diego Costa. Aí, Jansson Mendes. O São Paulo vai tocando. Arboleda. Vira o jogo. Aí, Lucas Moura pela direita. Vem em cima dele. Hum. Uma fez o corte. Mas a bola saiu. Aí, o Paulista cobrou a lateral jogando Arboleda. Arboleda trabalhou com o Michel Araújo. Aí, Nestor. Botou na frente. Olha o São Paulo. Nestor de novo pra Lucas. Bola na área. Léo tirou na primeira. Bola volta. Paiê. Evanilson vem buscar a bola. Tocou no Paiê. Paulinho. Segurou. Protegeu. É a marcação. Roubou a bola do Paulinho. Marcos Paulo. São Paulo jogando em cima do Vasco. Aí, Michel Araújo, autor do gol. Vem em cima dele. O Luca e rouba. Tocou no Evanilson. Partiu o Evanilson. Faz o lançamento no Paiê. A bola não chegou. Arboleda. Caiu o Paulista. Tocou no Lucas. Consegue tocar no meio pra Michel Araújo. São Paulo vai tocando. Nestor. O Andrei apertou. Vem Michel Araújo. Abriu com o Lucas. Em cima dele, o Puma Rodrigues. Passou pelo Puma. Léo. Léo Jardim faz a defesa. Tocou na equipe do Vasco. Tocou errado o Paulinho. Mais um toque errado do Paulinho, rapaziada. Tá errando muito o Paulinho. Michel Araújo faz o lançamento. A bola desviou. Puma. Luca. Andrei. Tocou errado o Andrei. O time tá pesado, rapaziada. Acho que por causa do campo, né? Tá chovendo lá no Murumbis. Então, a gente acaba sentindo o campo mais pesado. Aí, Evanilson. Descolou pra ninguém. Meu Deus. O time tá morto, rapaziada. Tem que mudar no segundo tempo, hein? O time tá lento, 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 lento. Nestor. Vira o jogo. No Marcos Paulo. Piton em cima dele. Botou na frente do Piton. Bola na área. Aí, pai. Mais precisão na cabeçada. Agora eu com o Roger. Roger vai levando. Tocou no Evanilson. Evanilson fez o pivô. Girou bonito, Evanilson. Vai levando, Evanilson. Tem campo. Cortou. Fez o passe. Pae. Ajeitou no Paulinho. Paulinho olhou. Cruzou. Evanilson. A bola passou. Roger Guedes. Evitou. O Evanilson que evitou, na verdade. Tocou a bola no Andrei. Andrei pra Pae. Pae bateu pro gol. Pae salvou a gente, rapaziada. Gol do Vasco. Toque do Evanilson. Roger Guedes. Ajeitou pro Andrei. Andrei pra Pae. Pae girou bonito e mandou pro fundo do gol do Rafael. O Vasco sofrendo. Mas foi lá e conseguiu encontrar o gol no finalzinho do primeiro tempo. Dreamit Pae de canhota no fundo do gol do Tricolor Paulista. Que jogo difícil, rapaziada. Acho que a gente deu um chute no gol se bobear. Esse, um lance só. Deixa eu já ver aqui o time. Tô achando o time muito pesadão, rapaziada. É, vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou insistir. O time não tá cansado. Vou insistir mais um pouquinho, rapaziada. Uns 10, 15 minutinhos. Se eu ver que o negócio não tá andando, eu faço as trocas. Vai, Léo. Trabalha com o Caleri. Passa no Roger Guedes. O Roger Guedes segurou. Protegeu. Tocou no Puma Rodrigues. Partiu Puma. Trabalhou com o Léo. Léo vira o jogo lá no Piton. Piton domina. Toca no Paulinho. Paulinho vai trazendo. Dois em cima dele. Ele conseguiu o passo. Patrick De Luca. Trabalhou. Andrei Santos. Tocou no Evanilson. Evanilson passou. Andrei. Chamou o Roger. Roger segurou. Ajeitou no Puma. Puma caprichou. Jogou na área. Tira a defesa. Paulinho chegou. Ia bater de primeira. Tirou o São Paulo. É Marcos Paulo. Em cima dele o Piton. Conseguiu se livrar do Piton. Tocou no Igor Vinícius. Partiu o lateral de São Paulo na velocidade. Léo. Ei, São Paulo fez o corte. Vai de Luca. Trabalhou o Andrei. Hum, Andrei tocou a bola. Foi ruim. São Paulo recupera. Marcos Paulo. Jogou na frente para Caleri. O São Paulo se atrapalha. Ali o Lucas, na verdade, se atrapalhou. Rapaziada, eu vou trocar. Aqui eu estou sentindo o time um pouco pesado. É a sensação que eu tive no primeiro tempo. Então eu vou fazer o seguinte. Vem o Wesley Gasolina. Vem o Luan Cândido. Eu preciso também tirar o Andrei. Vou de Gustavo de Terence. E o Paulinho também não está legal. Então eu vou de Thales Magno. Colocar o nosso jogador aí da base. Que saiu e voltou para jogar aí. Um pouquinho hoje. Aí o Roger Guedes trabalhou com o Gustavo. O Gustavo já dominou. O Gustavo é rápido. É bom jogador. Thales Magno já ajeitou ali no Terence. Chegou com tudo ali. O Igor Vinícius. Isolando o Lance e fazendo o corte. Luan Cândido. Trabalhou com o Terence. Terence para o Luan Cândido. O Luan Cândido jogou na área para ninguém. O passe não era no meio da área. O passe era fora da área. Ele me jogou lá. Mas ele conseguiu ficar com ela ainda. São Paulo rifou e perdeu a bola. Leo. Trabalha a equipe do Vasco. A bola passou. Wesley Gasolina. Trabalhou com o Roger. Wesley Gasolina. O Vasco vem tocando. Gustavo. Trabalhou. Terence. Mandou de fora. A bola desviou. Eu acho que desviou no nosso próprio jogador, rapaziada. Que azar, hein? O São Paulo vem tocando. Recuperou o Leo. Gustavo. Vai chegando. Gustavo. Fez o corte. Mais um. Perdeu a bola. Não passou tão bem. Fechou ali a frente. Eu fiquei com... Deve ter procurado um jogador melhor posicionado para tocar. Aí o Wesley Gasolina. Tentou o passe. Errou. Recuperou. Voltou para ele. Gustavo. O Vasco vai apertando o São Paulo. Patrick De Luca. Errou o passe. Para ajudar. Vem o São Paulo. Buraco na zaga. Marcos Paulo recebeu. O Ancadio fez a cobertura e ficou com ela. Wesley Gasolina. Vai levando. Trabalhou com o Gustavo. De Luca avançou. Tales Magno. Trabalhou com o Terence. Terence com o Ivanilson. O Ivanilson não teve domínio. E o São Paulo com o Jenson Mendes. Igor Vinicius. Mendes de novo. Patrick De Luca ajudando. Voltando. Olha o Michel Araújo. O Ivan... O Bancórdoba ficou com ela, na verdade. Olha o Ivanilson. Que bela bola. Passou a bola no carro. Vai Roger Guedes. Vai chegando na área. Chegou. Protegeu. Trabalhou com o Gustavo. Gustavo jogou na área. Terence dominou. Bateu. Na trave. Quase, rapaziada. Quase que sai o gol do Terence. Vai mudar o São Paulo. Sai Mendes. Entra para o Pavo Maia. Gasolina. Gustavo. Vai levando. Trabalhou. Patrick De Luca. Luan Cândido. Talismagno. Evanilson. Evanilson. Vamos. Que alívio, rapaziada. Gol do Vasco da Gama. Gol do Vasco da Gama. O Vasco vai para cima. Patrick De Luca. Luan Cândido. Talismagno. Jogou no Evanilson. Ele domina. Gira e bate para o fundo do gol do Rafael. Evanilson. Camisa número nove. O passeio do Talismagno. Ele avança. E bate no fundo do gol do São Paulo. Evanilson. O nome dele. O artilheiro. Acho que vi alguns jogos sem marcar. Consegue marcar dessa vez. Um gol importante. O gol que vai dando a vitória para o Vasco de virada para cima do São Paulo. E exigido, mas evidentemente... Tem São Paulo. Aí Marcos Paulo. O jogo não acabou ainda. Recuperou o Luan Cândido com falta. É, rapaziada. Jogo duro contra o São Paulo, hein? Conseguimos virar o jogo. Mas tem jogo ainda pela frente. Evanilson volta para marcar. Vem na cobrança o Rames Rodrigues. Jogou na entrada da área. Tira de lá. De qualquer maneira, a equipe do Vasco. A bola voltou. Vem jogando Evanilson. Inverte o jogo. De Luca. Hum, a bola passou. Mas vai chegar no Gustavo ainda. O Roger Guedes pediu e recebeu. Chegou o Roger Guedes. Ganhou do Arboleda. Arboleda é mais forte, mais rápido. Ganhou do Roger. É o São Paulo tentando sair. Recuperou a equipe do Vasco. Lançamento do Tales. Desviou a defesa do São Paulo, hein? Quase, rapaziada. Vamos tocar essa bola curtinha aqui. Segurar que está acabando o jogo. De Luca. Tocou no Terence. Terence no Luan Cândido. Luan Cândido protegeu. Tocou a bola no Gustavo. Gustavo pegou, Rafael! Fim de jogo, rapaziada. Fim do jogo! Vitória difícil contra o São Paulo. Gols aí praticamente no final da partida, né? Os 45 mais acréscimos do primeiro tempo. E aos 85 aí do segundo tempo, saiu o nosso gol. Gol importante aí pra gente, pra classificação do campeonato, né? Melhoramos no segundo tempo, né, rapaziada? Depois de fazer o gol ali no final do primeiro tempo, né? E aí o homem do jogo foi o Evan Nilsson. Andrei jogou bem também. Paia jogou bem. Então o Gustavo já entrou bem também no jogo. E aí fizemos... Conseguimos fazer a virada aí em cima do São Paulo, no Morumbis. E vamos lá. Mantemos a liderança. Ainda bem, né? Vamos lá então pro momento principal ver como ficou a classificação. É, rapaziada, a vitória suada contra o São Paulo. 2x1 de virada lá no Morumbis. Ufa! Foi importante porque o Flamengo ganhou de novo. Então o Flamengo ganhou. O Cruzeiro ganhou. O Corinthians ganhou. Então... O Clédico Mineiro ganhou. O Palmeiras acho que empatou. O Palmeiras tinha 31. Então... Essa vitória foi importante pra gente poder manter aí a liderança, né? Esses três pontos aí contra o Flamengo. Agora tem jogo... Próxima rodada, rapaziada. É contra o Sport Cristal, né? Do Peru. Pelo jogo de volta da Libertadores lá no Peru, né? Primeiro jogo acho que a gente venceu por 2x0, se eu não me engano. E aí, nesse episódio, rapaziada. Mais um jogo só. Só um jogo, tá bom? Porque a gente mexeu com a tratação. Mexemos com a seleção pra o episódio não ficar muito longo, tá bom? Então... Esse jogo contra o São Paulo. A vitória. Voltamos a vencer depois da derrota pro Botafogo. E no próximo episódio temos aí o Sport Cristal. Se der, a gente já faz o jogo do Sport Cristal com o Atlético Mineiro também, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Você que tem acompanhado o canal. Obrigado pela tua força. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário que eu te mando um abraço. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau.